Olá, tudo bem com você? Ah, meu bebê Tô maluquim pra te ver Pra te abraçar e matar a saudade Antes que ela mata eu e você Ah, meu bebê Tô maluquim pra te ver Pra te abraçar e matar a saudade Antes que ela mata eu e você Olá, tudo bem com você? Faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se vê Sei que errei e te fiz sofrer Eu tava cego e não queria ver Que o amor da minha vida é você Se eu te perder não consigo viver Em outras bocas tentei te esquecer Mas nenhuma foi melhor que você Então vim aqui só pra te dizer Te fazer entender que ainda amo você Ah, meu bebê Tô maluquim pra te ver Pra te abraçar e matar a saudade Antes que ela mata eu e você Ah, meu bebê Tô maluquim pra te ver Pra te abraçar e matar a saudade Antes que ela mata eu e você Entendeu? Amém.